E aí meu irmão, tudo certo? Chegou mano, chegou a peça Caixa top Dá aquela conferida Na máquina Você é louco mano, a goia top demais Vai a dica aí pessoal que tá procurando o relógio original De procedência Procura o pessoal da auto-relojoaria aí ó O Vitor Cara, baita vendedor mano Baita vendedor Conteúdo top na internet aí No Youtube pra quem quiser acessar lá A auto-relojoaria Lobos em alto relevo Vai ficar um pouquinho ruim aqui de abrir a caixa Vamos chegar mais perto aqui Filmando sozinho fica meio difícil Mas a gente dá um jeitinho Aí, tá aí a máquina Flanelinha pra manter Aquela limpezinha Certificado Manual Invicta Tudo certinho Caixinha do Limited Editions Edição limitada né E olha a máquina Isso aí é louco Produto 100% original meu povo 100% original Modelo Invicta 35609 Agulha top mano Só agradecer aí Vitor E pro pessoal que tá procurando Relógio 100% original Procura lá Auto-relojoaria Instagram Youtube Cê é louco Entendimento top demais Obrigadão aí Vitor Só agradecer Agora vamos usufruir essa máquina Logo Invicta Vou abrir aqui Aquele zoomzinho Modelo Daquele zoom 35609 Aquele zoom Obrigado.